Beleza, pessoal? Como é que vocês estão? Boa noite, boa noite a todo mundo que for chegando aí. Hoje tem lance de perfume baratinho aqui pra passar pra vocês. Acho que a iluminação tá boa. Quem tiver chegando aí já vai deixando o like. Toda sexta-feira tem encontro marcado aqui, vocês sabem, né? Eu tô bem gripado, a Bárbara tá gripada também, hoje a Dani também gripada, coisa complicou aqui. Mas compromisso é compromisso, tá dando pra falar, a voz tá saindo, vamos lá, vamos de boa. Quem tiver chegando aí, gente, já vai deixando o like porque mais gente acaba sendo notificada e vem aqui assistir a live com a gente, beleza? Eu peço essa força pra vocês aí e toda sexta-feira às 18 horas e 20 minutos encontro marcado aqui no canal Júnior Barreiros na live com a galera, né? Passando um monte de novidades, coisas com preços bacanas, algumas dicas legais, respondendo as dúvidas de vocês. Vamos lá começar, então. Deixa eu ver quem tá chegando por aqui. Se eu for aqui com o bichinho no rá-rã, vocês não liguem não, tá? Garganta tá pegando aqui. O Miguel Salvador tá por aí, o Rafael Jonas também, o Willis Idoro, a Nádia Amara, o Nilson Arantes, o Ivan Rogério, o Marcelo Pugim, o Rafael Jonas também, Angélica Leal, Elton França, o Willis Idoro, Malfore 2010, é isso? Marcelo Aparecido Barbosa, o Isaías de Serqueira, Ana Rita Leal, o Renan Ferreira lá de Maracaí, aqui pertinho, na verdade, é perto da minha cidade, Maracaí, no interior de São Paulo aqui. Um abraço pra você, Renan. O Tiago S. Reis, olha quem chegou aqui, a Jaciara Guiar de Souza, opa, contrativo baratinho, adorei. A Jaciara, inclusive, mandou uma fotografia pra mim hoje. Ela comprou um moustache, ou de parfum de rochaz, lá na Guiauniche, e recebeu uma nécessaire. Alguns brindes lá, tal, de decantes, amostras e tal, mas recebeu uma nécessaire. É bem legal até falar isso pra vocês, uma nécessaire, tipo aquela ali, tá vendo? Mais ou menos, naquele tamanho ali, bem grandinha, bem bacana. Ela gostou muito do moustache ou de parfum, também não tem como não gostar, né, Jaciara? Perfumaço, tem resenha aqui no canal, inclusive. E quem estiver comprando frascos de perfumes lá no site da Guiauniche, vai estar ganhando vários brindes, galera. Isso é uma dica que eu vou dar pra vocês, até independentemente de falar dos perfumes baratinhos, ó. Pra vocês terem uma ideia, se de repente você entrar no site, comprar um perfume da Montblanc, Montblanc Legend, Montblanc... Não o Explorer, porque isso aqui é a miniatura do Explorer, mas vamos colocar que você compre o Montblanc Legend, o frasco do perfume, olha só o que você ganha. Uma miniatura do Montblanc Explorer. E todas as compras de frascos de perfumes, você vai estar ganhando algum brinde especial. Quanto mais caro o valor do perfume, mais legal é o brinde. Pode ser necessaire, pode ser miniaturas, como essa aqui. Eu adoro miniaturas, olha isso. Miniatura do Montblanc Explorer. Bonitinho, né? Tem várias miniaturas lá, tem miniaturas de perfumes da Rochaz, o que mais que ele tinha falado pra mim, não tô lembrando agora. Mas tem miniaturas de perfumes bem conhecidos, bem populares. Eu deixei uma aqui separadinha pra mostrar pra vocês. Então se você entrar no site hoje e comprar frasco de perfume, vai ganhar brinde. Quanto mais caro, maior a chance de você ganhar um desse aqui, ó. Quem gosta de miniatura aí, fica pira, né, cara? É muito legal, acho bem bacana. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Pessoal deixando o like aí, vamos torcer pra não cair a live hoje, né? O Thiago S. Reis, o Glemson, Ronielli, o Edinaldo Ricardo de Oliveira, o Jonathan Araújo, Tatiana Barbosa, o Rafael Jonas também. Nossa, já pulou a live aqui. Às vezes eu vou falando aqui o nome de todo mundo, daqui a pouco pula lá pra frente. O Jorge Luiz falou o quê? Conhaque, mel e limão cura a gripe na hora. Olha, eu já era pra eu estar curado então, mas não curou não, o negócio tá complicado aqui, viu? E foi por causa de ir pra São Paulo. Aquele lance de, pô, poluição, a gente mora no interior, não convive tanto com isso, esse clima seco e tal, nossa, afetou toda a família aqui de um jeito avassalador, cara. Eu não sei como é que eu tô conseguindo fazer os vídeos. Inclusive, deixa eu ver aqui, quem mais tá por aqui, rei dos contratipos tá ali, o Juliana Rocha, Flávio Lima. Eu vou falar dos perfumes baratinhos então, vou começar, tá bom, gente? Bora começar a nossa live então, e você que tá chegando, deixa o like aí, vão participar com a gente, ó. Muita gente conhece essa marca aqui, que é a La Rive. Perfumes importados, inspirados em perfumes também importados, só que de grandes grifes, né? A La Rive é uma empresa de perfumes importados, só que se inspira nas grandes grifes que todo mundo conhece. Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês, opa, já tava fugindo o foco. Esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é um perfume inspirado no Dolce & Gabbana Light Blue, feminino. Esse aqui é o Dona, de La Rive. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, meus amigos. Olha, esse perfume aqui tem uma similaridade tipo, sei lá, de uma nota de 0 a 10, é superior a uma nota 9. Claro que ele não é uma fragrância de grande poder de fixação, mas esses perfumes estão na casa, assim, de R$ 49,90, R$ 52,90. O mais caro aí vai estar na casa de R$ 59,60. São perfumes muito baratos, todos em frasco de 100ml. E eu tô deixando o link aqui do site da Guiauniche na descrição do vídeo. O primeiro link, que você vai direto lá, já pra página da La Rive, dentro do site da Guiauniche, pra tentar adquirir essas fragrâncias. Quem gosta de perfume inspirado, importado, tá aqui uma ótima opção, porque é muito baratinho. Eu tô com vários aqui. Esse é uma similaridade absurda, absurda. Aquele limãozinho, fresco, cítrico. Esse perfume é muito compartilhável, tá? É um perfume feminino, mas homens podem usar aí tranquilamente. Eu adoro nota de limão na perfumaria, perfume cítrico, fresco, assim. Vou utilizar com certeza absoluta. Outro que eu vou deixar uma dica pra vocês, também é um perfume feminino, mas eu acho ele também muito compartilhável. É esse aqui. Deixa eu pegar aqui. É o... Nossa, esse aqui tá exalando demais, cara. É o Aquabella. Deixa eu mostrar a caixa. Todos aqui, acho que 100ml. Deixa eu ver se é 100ml aqui. Esse aqui é em concentração de parfum, 100ml, tá? O Aquabella de La Rive é inspirado no Aqua de Gioia, de Giorgio Armani, tá? Perfume feminino, mas também com frescor maravilhoso. Cara, esse perfume é bom demais. Esse aqui pra usar no dia a dia, sabe? Tipo de perfume assinatura, é simplesmente maravilhoso. Tô entrando até no site aqui pra dar uma olhada. pô, tá 52,90, cara. Concentração de parfum, ó. Limão, menta, jasmin, peônia, pimenta rosa, açúcar mascavo, cedro e ládano. Esse perfume é muito, muito parecido com a Aqua de Gioia, de Giorgio Armani, tá? Então fica essa dica maravilhosa, cara. Esse perfume aqui, quando eu borrifei ontem aqui que chegou, as meninas em casa piraram e eu também. Falei, cara, eu vou usar essa fragrância. Que perfume cítrico gostoso, cara. Coisa maravilhosa. E tem masculino também. Eu mostrei feminino aqui, tem mais um feminino que eu vou mostrar. E vou mostrar aqui mais masculino também, ó. Vou mostrar esse aqui. É o The Hunting Man. Esse é inspirado no Azarro Antet. Também, similaridade absurda. Esse aqui a gente tá na casa de 52,90 também. Frasco de 100ml. Olha que frasquinho bonito. Pô, dá uma olhada no trabalho do frasquinho da La Rive, cara. A apresentação dos perfumes da La Rive já chamam bastante atenção. Não tá querendo focar aqui? Esse negócio de webcam é uma desgrama, né? Às vezes foca, às vezes não foca. Enfim, às vezes eu quero que foque em mim, não foca. Quero que foque aqui, não foca. É uma beleza. Então tá aqui, The Hunting Man, inspirado no Azarro Antet. Muito parecido. Mas muito parecido. Que similaridade absurda, cara. Todos os perfumes são muito baratinhos. Então, alguns têm mais poder de fixação, outros têm menos, mas tem aquele lance de você poder borrifar mais à vontade. Tem essa peculiaridade. Fala, pô, tô pagando barato, senta o dedo no borrifador. Não tem dó, não. Pode mandar ver. Qual outro aqui que eu vou mostrar? Esse aqui, cara, tem mais um masculino e um feminino. Esse aqui, as meninas vão pirar. Nossa, olha. É quase idêntico ao Hipnotic Poison da Dior, tá? Só que ele tem menor performance. É um perfume assim com uma nota de amêndoa bem presente. Esse é o Sweet Hope. Até o frasquinho dele já remete pra você no que que ele é inspirado. No Hipnotic Poison da Dior. Esse aqui focou. Delícia, cara. Mas muito gostoso. É muito, muito gostoso. Inclusive, eu vou falar pra você, quem gosta do Pegasus de Parfums de Marley também vai gostar dessa fragrância. É mais um perfume que eu vejo assim uma veinha meio compartilhável. Eu não vejo tanto problema assim de homens utilizarem também, tá? Justamente pela presença da nota de amêndoa, que é muito presente aqui. Então, o Sweet Hope tem damasco, ameixa e coco na saída, tuberosa, jasmin, lírio do vale, rosa, jacarandá da Bahia e alcarábia. Tem sândalo, amêndoa, baunilha e almíscar. É claro que ele tem uma pegada um pouco mais floral, ele parte mais pro lado feminino, mas a secagem com baunilha e amêndoa acaba lembrando até meio Pegasus de Parfums de Marley, tá? Tá aqui o Sweet Hope, pra quem gosta do Hypnotic Poison, até a caixa, lembra, né? Esse aqui, quanto tá custando, meu Deus? Deixa eu ver aqui. 52,90 também, cara. Esse é 90ml também, ou de Parfum. 52,90. Não tem como não indicar, cara. É muito legal. Esse aqui dá pra você usar tranquilamente até durante o dia, porque ele não é tão potente quanto o Hypnotic Poison. Claro, com certeza absoluta, mas ele lembra muito. E por último aqui, esse eu utilizei ontem à noite, o Elegante de La Rive, que é inspirado no Dolce & Gabbana Intenso. Dolce & Gabbana Intenso eu não tenho aqui na coleção, mas é uma fragrância que vira e mexe eu sinto em lojas aí de shopping, eu sempre borrifo na fita olfativa e tem sim similaridade, tá? É um perfume bem parecido com o Dolce & Gabbana Intenso, até mesmo quem gosta do Dolce & Gabbana tradicional, Dolce & Gabbana Pro Home, ele lembra um pouco o Dolce & Gabbana Pro Home vintage, daqueles períodos anteriores. Bem gostoso, agradável, dá pra usar no dia a dia, tem um certo ar de sofisticação, de refinamento, o Elegante tem 100ml, deixa eu ver quanto ele tá custando aqui, R$ 49,90, esse é o mais barato de todos e o último aqui pra finalizar essa etapa aqui, achei, bom, vocês já conhecem esse aqui, não preciso falar, o Just On Time é o campeão de vendas da La Rive, Just On Time é inspirado no perfume Pure Excess de Paco Rabanne, é quase idêntico, só vai mudar a performance, é extremamente similar, é muito parecido, esse aqui, quando entram 100 frascos de perfumes lá na Guioniche, do Just On Time, vende em, no máximo, 48 horas, acaba tudo, todo mundo que compra esse perfume vem me trazer feedback que eu amei, eu adorei, aqui o Just On Time, ele é um pouquinho mais caro só, R$ 58,90, frasco de 100ml, e amantes do Aqua de Dio Giorgio Armani, quem aqui gosta do Aqua de Dio de Giorgio Armani? Deixa eu ver quem tá aí que gosta, vamos lá, quem gosta do Aqua de Dio de Giorgio Armani? Fala pra mim aí, tá aqui, o Barcos já chegou, o Marcelo Momesso tá por aí, o Rafael Valeri, bom, o Aqua de Dio de Giorgio Armani é um dos perfumes mais vendidos em todo o mundo, perfumes masculinos assim, impressionantes, tá aqui, olha, o pessoal já falando, William Merlin, Elivan Campos, Edinaldo Ricardo de Oliveira, quem mais aqui? o Tiago S. Reis, falou que usa todo dia, William Santos, nossa, todo mundo, olha, uma galera aqui, o Barcos falou que gosta, o Anderson Santos falou que gosta, o Tarley, ou Tarley Coelho também, o Gleiton falou que é bom demais, meu, esse perfume é muito parecido com o Aqua de Dio, tá? Vai mudar realmente o lance da performance, mas como o Aqua de Dio já não é um perfume que tem uma grande performance, já teve, né, hoje em dia nem tanto, esse cara aqui é uma ótima alternativa pra quem gosta de perfumes aquáticos pro uso no dia a dia, esse aqui suporta 40 graus, não tem problema, você pode utilizar ele todos os dias aí como fragrância assinatura, volta pra mim aqui, câmera, isso, gente, sabe aquele aquático floral almiscarado, confortável, chique, elegante, é um perfume muito gostoso, não tem grande poder de fixação, isso tem que ficar claro, se você borrifar na pele aí, provavelmente você vai ficar entre umas 4 horas, 4 horas e meia com ele na pele, mas você tá pagando barato, isso tem que ser levado em consideração, R$52,90, é barato o perfume, tá certo, gente? De repente na sua pele até pode ter uma duração um pouquinho maior, então Aqua de La Rive tá presente no site da Guia Unite, todos os perfumes aqui de La Rive estão no site, primeiro link aqui na descrição, muito legal, esse aqui eu acho que vai ser mais um campeão de vendas, porque todo mundo quer saber um bom contratipo do Aqua de Dio, né? E ele é muito similar, cara, ele é bem parecido mesmo, é claro, vai mudar um pouco o lance de qualidade de ingredientes, matérias-primas, normal, vocês já sabem disso, né? Quem usa contratipo já tá ligado nisso, já tá ligado no movimento, mas pô, você paga R$52,00, e tem um perfume com cheiro muito parecido com um que custa, sei lá, R$400, R$450, R$500, depende muito de onde você comprar, ótima alternativa, beleza? Então vamos lá, gente, galera, pode ir entrando aí no site da Guia Uniche, aproveitem, claro que não tem assim estoque gigantesco, mas tem um bom volume, acho que vai atender todo mundo aqui da live, e aproveitem que os descontos aí estão valendo pra vocês. Fabiana Correia tá por aí, ela falou, dá vontade de comprar tudo, quem mais aqui? Opa, 40 graus? Foi feito pra cá, em Natal, olha aí, é a Janicleia, é mesmo, né, Jânia? Aí é quente pra Dedéu, esse perfume suporta, e assim, mulheres podem usar também, apesar que esse aqui suporta 50 graus, tá? O Dona de La Rive, é um dos perfumes mais frescos, mais cítricos, entre os perfumes contratipos que eu tenho na coleção, Dona, La Rive, cítrico, limãozinho, gostoso, uma limonadinha deliciosa pra você usar no dia a dia aí. A Márcia tá dando boa noite, um abraço, Márcia, CR7, quem mais aqui? É, o Tiago Lacerda falou perfeito, comprei esse Aqua da La Rive, gostei bastante, só que eu tô desapegando pra comprar o Blue Home, esse, o Blue Home da Armaf, é o melhor inspirado no Aqua de Dio, né, ele substitui o Aqua de Dio, mas é um pouquinho mais caro, é uma boa escolha que você fez também, Vinícius Castelo, um abraço pra você. Tiago Lacerda falou que tem o Aqua de Dio, que gosta bastante, tá aí, ótima alternativa, o Marcelo Momesso falou que o Aqua é top, ele já conhece o Aqua de La Rive, é top mesmo, muito gostoso, deixa eu ver aqui, o Barcos falou, a Paris Elysée que se cuide, é sempre bom, né, ter algum tipo de concorrência, os perfumes da La Rive são muito bons, cara, há um tempo atrás, eu fui um dos primeiros canais no Brasil a falar desse cara aqui, o La Rive Extreme Story, que é inspirado no Sauvage da Dior, ele é muito bom, cara, é muito parecido com o Sauvage, e até hoje eu indico pra galera, sempre o pessoal me pergunta, ah, eu quero um perfume que se parece com o Sauvage, que é barato e tudo mais, tá aqui, ó, La Rive Extreme Story, muito parecido com o Sauvage, vale a pena, tem um bom custo-benefício, acho que tá presente também na Guioniche, deixa eu ver se ele tá lá, é, ó, 52,90, quem gosta do Sauvage, tá aí, ó, um perfume fácil de você usar no dia a dia, serve como perfume assinatura, ótima fragrância, já tem até resenha aqui falando dele no canal, vale a pena, vale a pena, vale a pena pra caramba. Já já vou mostrar pra vocês, é, alguns perfumes importados que acabaram de chegar aqui hoje, eu só abri a caixa e vou mostrar pra vocês em primeira mão, tá, e eu vou gravar um vídeo pra amanhã aqui no YouTube, aí falando das primeiras impressões, eu vou mostrar só a caixa deles pra vocês e tá com desconto também, deixa eu ver quem mais tá falando aqui, o próximo será o Code Absolu, queria uma resenha da casa Jimmy Cho, eu vou falar bastante, viu, Rogério Júnior, da casa Jimmy Cho em breve aqui no canal, pode ficar aguardando aí, que tem muita coisa pintando aqui no canal, e especialmente dessa casa, meu amigo Elivan Campos falou que comprou o Poseidon da Terra e a fixação e a projeção são muito grandes nele. Opa, valeu aí pela dica, um grande abraço. O Draker Games, JB, pra primavera no Nordeste, você indica o Sovagem? Eu indico, indico sim, é um perfume fácil de alcançar, mesmo em climas um pouco mais quentes aí, é legal, cara. Não sei se tem como reverter perfume da La Rive, o Ferreira Flamengo perguntou, um abraço pra Contagem, o Isman Vitor, um abraço pra ele. Quem mais aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Tem bastante gente chegando. Júnior, usei o couro silver às quatro da manhã e ainda consigo sentir um pouco. William Merlin, tá falado. Esse bicho é potente, cara. O couro silver foi uma das grandes descobertas aqui no canal. Você vai falar, pô, Júnior, mas o perfume é antigo, como assim descoberta? Descoberta porque ninguém falava dele. A gente trouxe aqui pro canal o perfume e esgotou no Brasil inteiro, ninguém conseguia achar mais. Agora acho que tá voltando aos poucos. O couro silver de Yves Saint Laurent é top, cara. Outro que sumiu é esse cara aqui, Armani Code Absolu. Fiz resenha dele hoje, lançamento de Giorgio Armani, pra mim um dos melhores perfumes de 2019. Fiz a resenha, gravei ela, gente, por volta de umas nove da manhã aproximadamente. Essa resenha foi gravada. Eu tô sentindo perfume forte na minha pele agora, 18 horas. 18 e 39, pra ser preciso pra vocês. Vocês vão vendo aí que potência que tem essa fragrância. Impressionante. Maravilhoso. Esse perfume aqui tá difícil de encontrar. Depois que a gente fez a live umas duas semanas atrás, ele sumiu do mercado também. Quem tinha, vendeu tudo. E tá pra voltar lá no site da Guioniche. Se você entrar no site, clicar lá no Armani Code Absolu e tiver assim esgotado, você clica lá, avise-me quando estiver disponível. Tem um botãozinho lá. Você clica, vai deixar o seu e-mail e quando estiver disponível no site, eles mandam um e-mail te avisando. Beleza? Fantástico, cara. Vamos falar de outras novidades? Vamos? Quer saber? Perfume importado que chegou pra mim hoje aqui? Perfume diferente. Não é perfume que todo mundo fala toda hora, não. Acho que vocês vão gostar. Deixa eu pegar aqui. Caixinha de perfumes. Eu já abri, mas eu não tirei nada aqui de dentro. Só abri pra dar uma olhada se tava tudo certo, né? Eu gosto de fazer isso pra ver se não tá quebrado e tal. E vou mostrar pra vocês aqui. Bom, esse aqui é o único que tá sem plástico bolha. Então, eu já vou mostrar pra vocês aqui. John Varvatus, Dark Rebel Rider. Dark Rebel, John Varvatus. Eu vou mostrar, cara. Eu nunca vi o frasco desse perfume assim, de perto, de pegar nas mãos. só através de fotografias. Mas eu sempre achei ele fantástico, cara. Quem mandou tudo isso aqui pra mim é o site giraofertas.com.br. Amanhã, eu vou gravar um vídeo de primeiras impressões. Mano do céu, o que que é isso? Nossa! Mano, 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 dá uma olhada nisso aqui. Vocês vão acreditar. Olha isso. Frasco do perfume é couro inteiro. Com zíper aqui, ó. Olha. Olha aqui em cima. Que que é isso, cara? Olha isso, gente. Nossa, que coisa mais linda o frasco desse perfume. Ô, louco. Porra. Olha eu falando besteira. Obviamente, né? Já dá pra sentir nota de couro aqui no borrifador. Sem precisar borrifar, né? Putz. Ah, e outra coisa. Tá sem o plástico celofane aqui que envolve, porque o rapaz até da Girofertas falou pra mim que ia enviar. Alguns até iriam sem, porque ele queria testar antes. Acho até que ele guardou algum decante pra ele lá. Falei, não tem problema. De boa. Não precisa mandar lacrado, não. Mas quando você compra, vem lacrado, tá? Só pra deixar esse recado pra vocês. Mano, fala a sério. Bom, amanhã eu vou falar dele. Todos esses perfumes aqui da Girofertas estão com 20% de desconto até o dia 27, se não me engano. Vou mostrar quatro perfumes pra vocês. O cupom é LIVE20. LIVE20. tudo junto, tá? Então esse aqui, por exemplo, o Dark Rebel, ele tá agora lá no site 280 reais. Se você colocar o LIVE20, tem 20% de desconto. Pô, vai sair num preço bom isso aqui, hein? Até que não tá caro, não, cara? Ficou num preço legal. Gostaram do frasco? Acho que todo mundo gostou. Girofertas aí mandou pra mim. Muito obrigado. A caixa também lindona. Olha aí. Uma jaqueta de couro, papô. Os caras capricham aqui nas embalagens, hein? Fiquei curioso pra saber se esse zíper abre. Se dá pra tirar essa capa de couro. Acho que dá. Deixa eu ver agora. Vamos ver. Vamos ver. Isso aqui eu vou abrir juntinho com vocês. Ah, esse aqui já vem sem o plástico celofane mesmo. Da linha Jacksburger. Olha só, não tinha esse, cara. Club 75 VIP. Eu tenho só o Club 75 tradicional, que é muito gostoso por sinal. Diga-se de passagem, tá? Ah, o frasco azul. Bom, aqui não tá cheirando nada. Acho que esse aqui não foi borrifado nenhuma vez. Então, vou guardar pra amanhã pra vocês. Esse é menos de 200 reais lá no site da Giro Ofertas, tá? E tem cupom de desconto. Live 20. Club 75 VIP. Amanhã eu gravo resenha. Resenha, sim. Vídeo, né? De primeiras impressões com essas fragrâncias pra falar um pouquinho de cada um pra vocês. Beleza? Deixa eu deixar... Cadê? Um monte que eu vou deixar, hein? Ali. Que que é isso aqui? Ah, tá. Já tô ligado. Tô ligado no movimento. Esse aqui, vocês vão pirar. Tenho certeza que vocês vão pirar. Jaguar Pace. É, meus amigos, é a primeira vez que um canal brasileiro vai falar desse cara aqui. Jaguar Pace. Quem já ouviu falar desse Jaguar Pace aqui, fala pra mim. William Merlin falou Opa! Já ficou doidão, ó. Já ficou doidão. Olha o Fábio Cassiano de Ourinhos aí. Um abraço pra você. Meu vizinho aqui também. A galera em sites gringos, youtubers gringos, costumam falar muito dessa fragrância aqui. Jaguar Pace. Ó. 20% de desconto também nessa fragrância. Vocês não estão conseguindo ver daí? porque essa desgrama não foca, né? Mas o Jaguar aqui à frente, olha. Aí, agora focou. É em alto relevo. Olha aqui. Olha isso. Caraca! Pô, amanhã o negócio vai pegar. O Jaguar Pace é muito hypado na gringa em sites do exterior e também youtubers estrangeiros, né? Ele tem pimenta preta, maçã verde, alecrim. Estou pegando aqui no site da Giro Ofertas mesmo. Lavanda, cachemir e lírio, patchouli, âmbar e musgo de cristal. Então, está lá presente no site Giro Ofertas. Está com 20% off também nesse frasco de 20ml. O cupom é live20. Deixa eu ver quem está falando dele aqui. Pelo frasco deve ser top. Cadê, cadê? O Ranieri Mazilli falou que tem ele. Júnior, qual o contratipo seria a fragrância do Jean Paul Gaultier Le Male? O nome é... Acho que é Cuba, meu. Caramba! Não lembro agora. Estava aqui na minha frente, mas... Ah, tá. Espera aí. Eu estou no site da Guioniche. O que é contratipo do Le Male de Jean Paul Gaultier é o Cabana for Men. Da La Rive. Primeiro link aqui na descrição. Cabana for Men. O Wagner Umbria falou que o Jeremy curte. O Jeremy é do canal, o gringo, né? O alemão, que tem canal de perfumaria no YouTube. E o Jeremy sempre fala do Jaguar Pace. É verdade. O João Luiz falou que esse é fera. Esse eu estava querendo saber. O Anderson Santos falou aqui. Luiz Ricardo falou. Opa! Galera, que pirou, hein? Rapaz, que frasco bonito. O William Merlin falou. Frasco lindão. Todo mundo gostou. O Elivan Campos falou que é top esse perfume. Olha aí, cara. Vocês estão me deixando curioso. Eu não vou borrifar agora. Eu tenho que borrifar para fazer o vídeo. Jaguar Pace é bem falado lá fora. Aí, ó. Todo mundo, cara. Agora a galera pirou. Quem mais aqui? Júnior, você é nota mil. Fala para mim um perfume com nota de incenso bem poderoso. bastante incenso. Bastante incensado. Bom, se for um incenso mais árabe, eu vou falar para você do Jubilation Amuage. O Amuage Jubilation 25. Eu sou fã desse perfume. Ele tem uma pegada resinosa, incensada, tudo ao mesmo tempo. Se for um incenso um pouco mais, é... Sei lá, no estilo de Blood Chanel. Eu já ia falar o Blood Chanel, não posso falar no estilo dele, né? Mas o Blood Chanel tem um incenso muito gostoso. O próprio perfume Áqua de Dio Profumo tem uma nota incensada bem gostosa. Eu gosto do incenso da maneira que são trabalhadas nessas fragrâncias que dá um certo ar de mistério também. Então, vou citar essas para vocês. E muito obrigado pelos 10 reais. Juninho Cremonese. Valeu, cara. E tem mais um perfume aqui para mostrar para vocês, tá? Nossa, o pessoal cara, esse Jaguar Pace eu sabia que vocês iam ficar curiosos. Meu, a galera está muito louca aqui falando Jaguar Pace. Lindo, né? Show. Então, valeu aí, pessoal da Girofertas. E por último, tem mais um aqui. Ah, tá. Esse que faltava. Esse faltava na linha de fragrâncias Baldessarine. Eu já tinha... Eu queria ter falado já de Baldessarine para vocês em resenha, mas estava faltando esse. O rapaz da Girofertas pediu que eu aguardasse um pouco. para que ele mandasse esse para mim. E não tem como não ficar super curioso nesse cara aqui. É o Baldessarine Nautic Spirit. Olha que frascão lindo. Chique, elegante. Espírito náutico. Olha aqui em cima. Gente, é madeira mesmo. Olha isso. É madeira mesmo. De verdade. Não é imitação de madeira, não. Então, uma coisa meio barco, meio navio, né? Alguma coisa assim, amadeirada. Não sei se é madeira jogada ao mar. Olha aqui atrás tem uma bússola, né? Putz, muito legal, cara. Muito legal. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Esse aqui vai ser uma pegada totalmente marítima, aquática. E eu estou muito curioso nesse aqui. Eu estou olhando aqui para falar... Aqui, achei. Esse é o perfume que está um pouco mais caro desses quatro aqui, mas também tem 20% off. Todos. Live 20 é o cupom, tá? Notas dele. Água do mar, maracujá e manga. Notas de coração com folhas de curry, gengibre e cardamomo. Notas de fundo com almíscar, sândalo e patchouli. Perfume completamente marítimo. Esse é oceânico. É náutico, realmente. Nossa, bicho. Aí eu fico louco, porque, olha, eu estou com muitos perfumes aqui maravilhosos como dicas para vocês no verão. Eu não sei nem como é que eu vou fazer esse top 10, porque eu estou aqui com o perfume... Como é que é o nome dele mesmo? Burberry. O Mr. Burberry Índigo. Estou com o Dolce & Gabbana K, que eu já falei para vocês. O Polo Blue Gold Blend. Agora chega esse cara aqui. Tem mais dois perfumes de baldessarina e também aquáticos. Nossa, eu estou muito louco. Agora o negócio complicou, cara. Eu estou achando que esse perfume aqui deve ser o extremo de chiqueza e elegância, mesmo sendo um perfume náutico, né? Aquático. Eu não vou... Eu estou sentindo o cheiro aqui, cara. Eu não vou borrifar ele. Mas a vontade é grande. Tá? Vou deixar aqui. E vou deixar o Jaguar Pace também aqui. Pronto. Aí! Bateu, mas não quebrou. Aí está bonito. O Alan falou que é só frasco lindão. Todo mundo ficou louco, hein? Então, todos os links estão aqui na descrição para vocês darem uma olhada depois. Vai no site. Olha lá. Faz o cálculo de frete. Coloca o cupom de desconto. Vê quanto fica. Vai lá. Beleza? E, gente, deixando o like. Vamos bater 300 likes hoje? Está 261. Já já tem 300. O Wagner Umbria falou. Bonito frasco, JTB. Curioso pela resenha. Essas notas, então, devem ser muito boas. E eu estou também achando legal. O Alan falou que o frasco é bonito. Júnior, manda um abraço aqui para a Birigui. Kiko Júnior. Grande abraço para você de Birigui. O meu irmão nasceu em Arasatuba. É bem do ladinho aí, né? Se não me falha a memória. Legal mesmo. Fabiana Correia falou que é chiquérrimo. Júnior, qual o melhor perfume para final de tarde, sair com amigos para beber e, ao mesmo tempo, para encontros? Versátil para clima mais quente, que receba elogios. Perfume para fim de tarde. Cara, eu acho que eu vou indicar alguns para você que eu gosto nessa pegada. A primeira coisa que eu vou falar é o Y. Eau de Parfum de Yves Saint Laurent. Esse perfume eu acho incrível, porque ele tem grande versatilidade. Outro que não tem jeito de não indicar para você é um dos melhores perfumes do ano. Polo Blue Gold Blend. O lançamento de Ralph Lauren. Que fragrância incrível, cara. Então, é um perfume que serve para o encontro. Fim de tarde, começo de noite, ele vai bem. Então, é uma pegada fresca. Eu vou ficar com esse. Polo Blue Gold Blend. Conhece esse cara aí, tá bom? Com certeza, só espero que o conteúdo corresponda. Vamos... Também espero. Deixa eu ver quem mais está aqui. Quero espirrar aqui. Meu Deus do céu. Não tem coisa pior, né, gente? Quando vem aquele negócio de vontade de espirrar, aí não espirra. O Maurício Silva Down. Já deixei o like. Boa noite, Júnior. Tudo bem, amigo? Cara, que perfume bom esse Montale Black Aude. Show de bola, amigo. Você precisa conhecer. Na verdade, eu conheço. O difícil é usar ele, né, Maurício? Porque não tem clima para usar. Ele tem que ser inverno... Sabe aquele inverno no Canadá? Tipo, 20 graus abaixo de zero. O Black Aude de Montale é assim que tem que ser. É um dos perfumes mais fortes que eu já conheci até hoje. Rosa e Hude. Combinação violentíssima. Perfume que tem uma projeção de umas 5 horas. Bomba atômica. Bomba atômica. Mas é um perfume difícil, tá? Jamais indico uma compra no escuro. Um abraço, Maurício. Diana Teixeira. Já comprei vários perfumes depois que comecei a te seguir. Agora só recebi elogios e ando muito bem perfumada. Opa, valeu, Diana. Um abraço para você e parabéns. Só adquiriu coisa boa, então. Elisângela Pereira está aqui. Boa noite, gente cheirosa. O Edivaldo falou para sortear alguns. Olha, eu não estou fazendo mais sorteio aqui no YouTube porque não pode, tá, gente? Realmente teve um bloco aí com relação a sorteios. O YouTube não está permitindo mais. Então, sorteios eu só vou fazer lá no Instagram. Não dá. Não é uma questão, assim, de opção. Se eu fizer aqui, vai dar problema. Então, eu vou fazer tudo lá no Instagram, no arroba Junior Barreiros. Inclusive, eu estou com os perfumes do Boticário aqui para sortear os dois, The Blend. Vai lá, me segue lá. Arroba Junior Barreiros. Junior, faz resenha do Jope Night Fly, Daniel dos Santos. Eu conheço, eu não tenho mais na coleção. Conheço essa fragrância. Fresca, tem um frutado cítrico, alavandado, cheiro de limpeza, clean, perfeito para o dia a dia, totalmente compartilhável, mas ele saiu de linha, tá? Jope Night Fly deixou de ser fabricado. Simone Araújo, um abraço para ela. Já conhece os perfumes Atelier Segal e Baruti? Já tive a oportunidade de conhecer, sim, Osvaldo. Não sei se vou trazer no canal. Não sei. Estou analisando ainda, beleza? Questão de gosto mesmo. Melhor canal do YouTube, Lucas William. O Diogo Silva, Junior, cadê os 10 melhores perfumes amadeirados? É, Diogo, esse tipo de tema não é fácil fazer por uma razão. Todo perfume amadeirado, você já notou? Todo perfume amadeirado, aromático. Amadeirado, não sei o quê. Amadeirado isso, amadeirado aquilo. Para mim, perfume amadeirado é polo green. Para mim, perfume amadeirado é azarro. Esse tipo de fragrância é amadeirada. Esses que fingem ser amadeirados, tipo o Armani Code Absolu, para mim não é amadeirado, entende? É difícil fazer isso, porque se você for colocar na classificação das fragrâncias, eu teria que fazer um tipo de lista. Se eu fosse só pelo gosto pessoal, eu tinha que fazer outro. É difícil encarar isso. Júnior, o novo perfume Jean Pogoutier Le Bon Malle está sendo muito elogiado na gringa. Já ouvi, Sérgio Alves, um grande abraço. E chegando aqui no Brasil, pode contar comigo que eu faço resenha. Oi, Júnior, boa noite. Eu vou sair com uma gatinha. Estou em dúvida, é isso? Terri Dermes ou Egoiste Platinum? Hum, eu acho o Egoiste um pouco mais fácil, tá? Terri Dermes pode ser um pouco arriscado. Eu gosto muito. Eu gosto até mais do Terri Dermes do que do Egoiste Platinum. Mas, indo pelo lado agradabilidade, sem saber, nem sem conhecer a menina, sem saber quem é, nada, eu acho que eu iria com o Egoiste Platinum. Acho que é menos arriscado. Apesar de que... Acho que você poderia escolher outra, tá? Pra encontro, assim, esses dois, não sei. Quem mais? Júnior, Paraíba hoje conhece você. O Jailson Silva, um abraço, meu amigo. Júnior, o que você acha do Axis Caviar Premium e Ultimate? Eu não conheço esses perfumes. É o Chará, Júnior Ortiz. Não estou lembrado dessas fragrâncias, não, tá? Quem mais aqui? O que eu acho da colônia 4711, Gustavo Silva? Eu acho ela maravilhosa. O preço realmente é bem barato, sempre é muito barato, e tem uma razão pra isso. Além dela ser uma colônia muito clássica, bem antiga, ela não tem durabilidade, não tem performance, tá? Então, é o tipo de colônia que você precisa passar a todo instante. A cada duas horas, duas horas e meia, três horas, você tem que reaplicar. Ela tem uma durabilidade bem baixa, é colônia mesmo, tá? Mas é cítrica, neroli, flor de laranjeira, cítrica com limão e tal, bem gostosa. Júnior, boa noite. Você pode indicar um tipo de porta-perfume que pode ser levado no bolso da calça? O Padova perguntou. Olha, eu tenho sempre alguns aqui, eu acho que não tem nenhum aqui em cima agora, mas é, normalmente, decantes normais mesmo. Você encontra em lojas, de departamentos e tal, não é tão difícil de encontrar. Na internet tem muita coisa, mas não tem nenhum específico, assim. Como eu indico sempre, assim, quando você pega um decantezinho para levar no bolso, coloque o máximo de usagem para duas, três aplicações. Não precisa ficar guardando ali dentro, tá? Leva o que você vai usar. Para não ficar, assim, dois, três, quatro dias, porque vai oxidando, vai evaporando. Não sei se eu tinha mais alguma coisa para falar. Só mostrando para vocês aqui o que criou um alvoroço tremendo essa semana. Vídeo com mais de 13 mil visualizações no YouTube. Acabei de lançar as resenhas. Tá aqui. Os perfumes da linha própria, a linha Match of Senses, da In The Box Perfumes. Gente, que sucesso estrondoso esses perfumes estão fazendo. Tem uma razão muito simples para isso. Primeiro, claro, a qualidade dos perfumes é absurda. É uma qualidade impressionante. Está entre os melhores perfumes nacionais da atualidade. Os dois. São muito bons. E segundo, que tem muita gente indo até a loja física da Guioniche, em São Paulo, capital, e conhecendo as fragrâncias. Aí o cara borrifa na pele, o cara leva. Ele não aguenta. Estou falando sério. Todo dia eu recebo no Instagram fotografia de gente que foi lá, conheceu o perfume e comprou. Ah, Junior, não dá. O perfume é bom demais. Hoje mesmo, no grupo Chonados por Perfumes no Facebook, o Aloysio Lazzarini falou, Junior, esse perfume é um dos melhores perfumes nacionais, cara. O Origine 1. E tem gente que experimenta o Omnia 4, fala que é muito fresco, gostoso. Durabilidade absurda. 12, 13, 14 horas na pele. Os dois. O Origine 1 é um pouco mais noturno. Ele tem uma pegada um pouco mais imponente, mas ainda assim dá para usar de dia também. O Omnia 4 é perfume para o dia a dia. Te atende todos os dias do ano com uma fixação absurda, um toque frutado, fresco. Vai deixando o like aí, gente. Eu não sei se alguém aqui na live já conseguiu conhecer as fragrâncias, mas quem está conhecendo está enlouquecido. E tem os femininos também, tá? Tem o Fusion Enigmatic. Eu acho ele com uma pegada floral frutada, mais fácil no uso no dia a dia, mas também fixa muito. E tem o Euphoria Sensuale, que as meninas em casa aqui amam, usam direto. Esse bicho aqui é uma bomba. Meu Deus do céu. Em termos de performance, de projeção, acho que ele projeta até mais que os masculinos. É muito forte. É potentíssimo. Perfume mulherão, perfume imponente, de mulher poderosa, que chega chegando, tá? Mulher empoderada. Euphoria Sensuale. Só bomba. Bomba no sentido de fixação. Na maioria dos perfumes assim, não tem uma projeção absurda. Eles projetam legal duas horas, duas horas e meia. Aquele Euphoria Sensuale, acho que projeta até mais, umas três horas. Mas são perfumes que duram muito, muito, muito na pele. Então você dá três, quatro borrifadinhas e está perfumado por dez horas. É uma maravilha. Mesmo sendo 50 ml, são perfumes em concentração parfum. Muito bons. A Jaciara já falou, eu dei blind em três perfumes da In The Box Perfumes. Não me arrependi. Amei o Origine 1. A Jaciara gosta muito de usar perfumes numa pegada mais masculina. Mas não aquele masculino tipo couros, polo verde, não. O masculino mais adocicado. E ela gostou muito. Eu sabia que ela ia gostar do Origine 1. Eu falei pra ela. Pode pegar que você vai gostar. Origine 1 é fantástico. Maravilhoso, tá? A Fabiana falou que já deixou o like. Muito obrigado, minha amiga. Esses dois perfumes podem ser considerados os melhores da In The Box? Os quatro perfumes são os melhores da In The Box. Porque é qualidade de matérias-primas que você não encontra por aí. Não tem. Esses quatro perfumes assim, não tem nada na In The Box que seja melhor que eles. Mas, Júnior, você falou que o Lorde Town, que é contratipo do perfume de Parfums de Marley, né? Do Leighton de Parfums de Marley, é o melhor da casa. Entre os contratipos. Mas se eu colocar tudo na balança, esses aqui dão pau em qualquer contratipo. Não tem nenhum contratipo de nenhuma empresa que seja melhor que esses perfumes aqui. É uma coisa impressionante. Surreal a qualidade dessas fragrâncias aqui, tá? Direto de Tocantins, o Luiz, acho que é Luiz Eduardo, passou aqui. Pulou. Sempre pulo, eu acabo perdendo. Felipe Passos, Júnior, você conhece algum contratipo do Bulgari Man tradicional? Ou bem próximo da fragrância? Não, infelizmente não conheço. Bem gostoso, né? Pena que ele dura pouco. Eu tenho um frasco dele. Tá vendo aquele branquinho? Vou mostrar pra você qual é. Esse aqui, esse frasquinho branco aqui é o Bulgari Man. Nossa, eu gosto desse perfume, cara. Você não faz ideia. É chique demais. Só que a pegada dele de performance é bem baixa. Dei o Euforia Sensuale pra minha namorada. Ela amou. Acertei no escuro. Lucas William. Euforia Sensuale da Indebox. Ó, o link da Indebox tá aqui na descrição, cara. Não tem uma pessoa, até agora, desde quando eu fui até São Paulo, falei do lançamento das fragrâncias, eu não recebi nenhum comentário ainda de alguém que não tenha gostado. Nenhum. Porque o brasileiro, ele gosta de perfume que fixa. Eu sei disso já. Então, como os perfumes fixam muito, uma monstruosidade na pele, a galera tá muito satisfeita. Além dos cheiros, né? Serem maravilhosos. O Luiz Ricardo falou... Qual é o contratipo do Tom Ford? Tem vários. Assim, Tom Ford, na realidade, é a marca, né? É a grife. Se você falar o nome do perfume, eu posso tentar te ajudar. Junior, manda um abraço pra Iguaba Grande, Rio de Janeiro. Daniel Costa. Um abraço, cara. Junior, abração. Tô pobre e não posso investir nos originais. Então, eu vou de contratipos por enquanto. Pensei na Terra Cosméticos por ter versão de 50ml e uma boa variedade de perfumes. Michael, pode entrar tranquilamente. Pode fazer sua compra. O negócio lá é campeão, cara. Quem usa a Terra, volta a usar de novo. É o feedback só positivo. Tem muita coisa boa lá. Eu tenho vídeos aqui falando de indicações de perfumes da Terra. E tá com cupom de desconto especial pra esse mês, que é o... Deixa eu até anotei aqui. Cheiro Bom. 9% de desconto. Cupom Cheiro Bom. Tudo junto, tá? E, gente, também, atendendo a pedidos, essa semana eu prometo, até o fim de semana, eu vou fazer um vídeo especial da Sacrato com os melhores perfumes da Sacrato. Agora eu tenho muita coisa aqui. Dá pra fazer um ranking legal. Muita gente me pede. Junior, fala logo dos melhores, o que você gosta mais da Sacrato. Vou fazer pra vocês. E acho que esse fim de semana eu já lanço esse vídeo, tá? Ou no máximo no início da semana que vem. Também quero fazer um outro vídeo especial de perfumes contratipos assinatura, que você pode usar todos os dias do ano. Vai ter contratipo baratinho, vai ter contratipo nacional, importado, mais caro, mais barato, vai ter de tudo. Beleza? Eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo, eu vou fazer. É... T. Gatti. Falou. O Sacrato é ótimo. É. A galera também tem gostado bastante, cara. Junior, dá pra comparar a qualidade desses perfumes da In The Box com os perfumes da Sapiente Anish? Dá, dá pra comparar. Eu acho que estão no mesmo padrão. Não vejo diferença, assim, sabe? Cada um vai seguir um estilo de construção diferente. Eu acho os perfumes da In The Box mais comerciais, mas com pegada de nicho, sabe? Qualidade de ingredientes de nicho, mas agradam mais facilmente o público em geral. Público mais comercial. E os perfumes do Sanderson, da Sapiente Anish, tem pegada de perfumaria de nicho, mais nicho. É uma coisa um pouco mais exclusiva. Acho que eu fui explicativo pra você. Pra quem gosta do Latitude Expedition, Colonial Club ou Cobra são bons pra substituir? O Latitude Expedition, ele tem a pegada mais do Invictus e o Colonial Club e o Cobra não tem essa pegada do Invictus. Se você quiser uma pegada bem parecida com o Latitude Expedition, tem o Colonial Club... Não, tem o Caliber 12 de Jânio Artes. É a mesma linha, só que não é colonial. O frasco é igual a tudo, o nome é Caliber 12. Se você arriscar nesse, a chance é maior de dar certo. Entre os dois que você citou, Colonial Club e Cobra. Eu iria no Cobra. Beleza? Pula muito rápido aqui, eu não consigo ver todo mundo, que coisa. JB, você conhece algum contratipo do Tzar? Infelizmente não. Everton Aguirre foi descontinuado, o Tzar de Van Cleef & Narpels, e infelizmente não tem contratipo dele. Você citou o Azarro Silver Black, também está sendo descontinuado, mas tem contratipo lá na Tera, do Azarro Silver Black. Vale a pena, eu não lembro o nome dele, mas tem contratipo dele na Tera Cosméticos, também está sendo descontinuado. Você falou de duas fragrâncias descontinuadas aí. Gente, deixando o like, olha, vai bater 400, hein? Caraca, a galera chegou firme aí. Valeu mesmo pelo apoio de vocês, meu povo. Boa noite, Júnior. Comprei o Egeo Bomb Black através do seu vídeo. Que perfume gostoso, cara. Dá até fome. Parece aquela bala de caramelo. É muito gostoso. Fábio Santos, muito bom o perfume. Muito bom. Também concordo com você. Ele é um dos melhores perfumes do Boticário, inclusive. O Eder Linhares falou o Identity é top. O Identity que ele fala é esse aqui, ó. Esse perfume aqui, cara. Deixa eu ver quanto está custando na Guioniche. Deixa eu ver se está lá, né? Porque isso aqui acaba também. Identity. Isso aqui acaba numa velocidade inacreditável. Sabe quanto está custando? Eu vou passar para vocês. Vocês vão entrar no site agora. R$ 37,90. R$ 37,90 o frasco de CML. E, gente, não tem muitos frascos. Deve ter em torno de uns 20, 30 frascos, tá bom? Esse perfume é um clone do perfume Tobacco Oud de Tom Forte, beleza? Então, se você gosta dessa pegada tabaco, uísque, perfume imponente, masculino, perfume que realmente marca a presença, o Identity é muito legal de ter na coleção. Pô, tem promoção, cara. O pessoal da Guioniche não me passou. Ainda bem que comentaram aqui. R$ 37,90. Esse perfume aqui vale, no mínimo, o dobro. Acho que três vezes mais. Se eu fosse dar um preço para ele, ia estar acima da casa dos R$ 100. Muito bom esse perfume. Delicioso. Mas tem que gostar dessa pegada. Tabaco, perfume amadeirado, nota de uísque, tá? É um perfume bem imponente, bem chique. Bem elegante mesmo. Então, entra lá no site guioniche.com.br, beleza? Quem mais? Olá, Júnior. Qual o seu perfume preferido de Paco Rabanne? Eita, cara. Aí é duro, hein? Qual o meu preferido de Paco Rabanne? Caramba, é difícil. É uma pergunta bem difícil. Tá aí um tema de vídeo que eu posso tentar fazer para vocês. Um especial dos perfumes de Paco Rabanne com o que eu gosto mais, por último. Olha, eu gosto muito do Anillion Absolutely Gold. Que é um flanker do Anillion tradicional. Foi descontinuado, mas ele é muito bom. É o melhor entre os Anillion. E é difícil, hein, cara? Pô, que pergunta difícil. Não pensei que fosse tão difícil responder. Eu vou ter que pensar melhor e eu prometo fazer um vídeo mais adiante, tá? Contratipo do Promess, de Cacharreu. Eu não conheço, Lia. Infelizmente, não posso te ajudar. Júnior, por que essas empresas de contratipo, quando a pessoa faz a compra, eles enviam um catálogo online para o cliente? Por que eles não fazem isso, será? Eu não entendi direito, Luiz Alexandre. Eu acho que ele quis falar assim. Ô, Júnior, por que essas empresas de contratipo, quando a pessoa faz a compra, eles não enviam um catálogo online para o cliente? É uma boa sugestão. Acho bem legal. Fica a sugestão para as empresas de contratipo. Existe contratipo do Aqua de Gioia? O Cláudio Augusto. Acabei de falar de um aqui. Está em promoção, inclusive. Esse aqui, Aqua Bella de La Rive. Pô, esse perfume aqui, R$52, cara, é muito gostoso. O Cláudio perguntou, acredito que ele use. E esse perfume, homens podem usar, tá? Não tem problema. Cara, é o que mais exala. Quando eu abro a caixa aqui, eu fico impressionado. É um frescor tão gostoso. Aquele que você quer borrifar, você quer usar na hora. Muito gostoso. Aqua Bella La Rive. Está presente aqui no primeiro link na descrição. Você vai direto para o site guioniche.com.br e esse perfume está custando nada mais, nada menos que R$52,90. Frasco de 100ml, concentração de parfum. Aqua de Gioia. E se for o Aqua de Dio masculino, está aqui o Aqua de La Rive. Ótima indicação. Várias indicações, gente. O primeiro link, você vai direto lá para o site. Você vai abrir direto a página da La Rive. Só tem perfume da La Rive. E vale a pena. São perfumes muito gostosos. Eu gosto para caramba, tá? Vai bater os 400 likes? Nossa, alguém fez uma pergunta que eu vou responder agora. Vamos bater os 400 likes, galera? Vai deixando o like agora para a gente ultrapassar a meta de hoje aqui. O Felipe Simões Pereira falou, Júnior, você conhece o Z de Zenha tradicional? Jermene Gil do Zenha. Eu conheci hoje, porque o pessoal da Giro Ofertas é que não está aqui. Eles mandaram aqui os perfumes para mim e mandaram algumas amostras. E finalmente eu conheci o Z de Zenha. Eu já passei uma mensagem para o cara da Giro Ofertas. Falei, mano, separa esse perfume aí que esse aí eu quero. Que perfume top, cara. Que perfume top, hein? Felipe Simões Pereira. Sensacional. Perfume... Por isso que às vezes as pessoas falam... Só para trocar eu já volto no assunto do perfume. Às vezes as pessoas falam, Júnior, pô, mas você fala dos perfumes. Todo perfume você gosta? Não é que todo perfume eu gosto. É que eu gosto de falar no canal aquilo que eu gosto. Eu não gosto de ficar sempre fazendo conteúdo de coisa ruim. Ah, isso aqui não presta. Ah, isso aqui não sei o quê. Porque esse tipo de conteúdo, para mim, tá? Meu canal. Quem faz diferente, não tem problema. Cada um vê o seu canal. Eu gosto de trazer no canal coisas que eu gosto de falar. Coisas que eu gosto de usar, que eu acho cheiroso. Que são boas opções para a galera. Aí de vez em quando eu faço alguns vídeos temáticos de coisas não tão boas. Tipo, perfumes que me arrependi. Os sete piores perfumes. Eu fiz um vídeo só com esse tema até hoje. É o vídeo mais visto do canal. Se eu fosse ver só por visualização, eu fazia um desse todo mês, né? Mas eu fiz só um no canal. Eu vou fazer mais um. Mas eu acho que é chato ficar toda hora falando mal das coisas. Eu gosto de falar de coisas que eu gosto. Coisas que eu me sinto bem, que me fazem bem. Por isso que a maioria dos vídeos que eu tenho, 90% dos vídeos, são coisas que eu falo bem das fragrâncias. Porque eu gosto de fazer conteúdo assim. E, Felipe, eu quero falar do Z de Zenha. Porque é um perfume fantástico. Perfume assim, eu borrifei ele na pele e falei, eu já fui transportado imediatamente para um escritório, usando camisa e gravata, usando uma roupa mais social, numa mesa de empresário, bem colocada. É isso que eu imaginei. Perfume com jeito de escritório, de homem bem sucedido, de homem de negócios. Z de Zenha. Vou falar dele no canal, se Deus quiser. Gente, é isso então, tá? Muito obrigado pela audiência de vocês. Já vai bater uma hora. Obrigado pelos likes. Mais de 400 hoje. Valeu mesmo. E todos os links dos perfumes que eu falei estão aqui na descrição. Desculpa. Pode ir direto para o site da Guiauniche, que tem preços especiais em toda a linha La Rive, que são contratipos importados baratinhos. Tá bom? Acabei na hora certa. Porque a garganta encerrou as atividades. Um abração. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau.